Olá, que seja esta uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast da obra Flor de Vida pelo Espírito Sheila, psicografia de João Nunes Maia. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões da nossa querida benfeitora espiritual, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo mérito dedicamos a Cristo Jesus, na esperança que seja de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. A presença benfeitora. A presença benfeitora do Cristo em nós é motivo de muita alegria em nossos corações. Ficamos conhecida por milhares de pessoas graças à misericórdia de Jesus que nos permitiu ficássemos visível pelas forças mediúnicas de alguns confrades cujos corações ultrapassavam em tamanho ao próprio corpo. Conversamos com muitas pessoas frente a frente e trabalhamos juntos noites a fio mostrando a todos que a morte é uma ilusão. Se necessário, que voltem esses dias, porque a nossa vontade é que todos renovem a sua fé no mundo espiritual e suas convicções no sentido de que a reforma íntima seja o primeiro dever de todos. A presença da luz forma um ambiente que muda as atitudes de todos nós. Se nós, do mundo espiritual, nos materializamos ante os homens ansiosos de fenômenos mais convincentes, também nós assistimos materializações nos círculos espirituais pelos mesmos processos. Aqui existem irmãos que são médiuns de outros espíritos que se encontram mais além e isso constitui para nós grande felicidade. Desejamos que esse bem-estar chegue às esferas terrestres com todas as propriedades de servir aos companheiros como instrumentos do bem e da caridade. Todavia é necessário que os homens tomem mais cuidado, esquecendo dúvidas e deixando manifestar a fé, esquecendo a curiosidade e aprimorando mais o entendimento. Nós respeitamos muito o sistema de comunicação da Terra. No entanto, é preciso que tenhas cuidado com companheiros nela radicados que estão à cata de sensacionalismo, que buscam a fama e a facilidade do ouro. Devemos esperar com paciência que somente a verdade ficará de pé. As ilusões passarão como o vento, as mentiras cairão por terra e os próprios mentirosos ficarão ansiosos pela luz dos fenômenos espirituais. Tem, meu filho, a caridade como meio e esperança e o amor como a melhor semente de vida, que logo o fruto surgirá com as qualidades que Deus deseja para todos os seus filhos. A figura de Cristo deve ser inesquecível com os tales da sua inconfundível personalidade a nos dizer novamente. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Que tudo o mais virá por acréscimo de misericórdia. Confie em Deus. Que essa confiança mostrar-te-á os caminhos da felicidade. Ser nobre diante dos teus compromissos. Ser reto ante as tuas atitudes. Ser honesto frente aos trabalhos empreendidos. Que a luz da alegria pela tua presença se fará mostrando aos teus irmãos de caminho que vale apenas ser justo. Porque Jesus disse, os justos verão a Deus face a face. Porque Deus é a verdade absoluta.